Olá, tudo bem com vocês? Hoje a gente termina o nosso Elvito, que é a versão castanholas. Lembrando que tem também a versão leque, né? Então vamos lá. Vamos lembrar daqui? Um, dois, aria, aria. Então o pé, ó. Aria, aria. Deixa eu virar esse tablau aqui. Tá estourando azul, né? Esse aqui é o meu tablau acústico, finalmente. Aria, aria, a, a. Aria, aria, a, a. Aria, aria, a, a. Tão, 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 tão. Agora aqui eu vou só caminhando. Tão, 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 e... Aria, 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 e vem pra cá. Tá dando pra ver, gente? Se eu pudesse deixar esse... Eu tinha que ter... Eu vou colocar dois, um pra filmar. É isso. Então é, ó. E... Aria, aria, aria. A, aqui. Então os pés. Pisa, passa, pisa, passa. Pisa, passa, pisa, passa. Aria, 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 aria. Então fica, pisa, passa, não é bem? Agora a minha, postura. Pisa, passa, pisa, passa. Aí vai juntar aqui, ó. Agora o ombro. Aria, 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 pisa. E fica aqui, ó. Aria, 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 pisa. Tá? Então fica aqui, fica aqui mesmo. Aí. Aria, aria. Tem que ir pela música. Acho que é... Três da velocidade. Três da velocidade. Três da velocidade. Tá? Então são cinco. Deixa eu tentar achar esse pedaço aqui na música, tá? Será que eu consigo? Deixa eu voltar aqui Ai, não consigo voltar Não tô conseguindo voltar Ah, velho Acho que eu voltei, peraí Vamos ver aqui É aqui A gente desculpa, vamos lá São seis Deixa eu só volto de novo Aqui Não é Não, são quatro, rápido São seis Quatro mais rápido e quatro mais devagar Tem que escutar muita música Então tô aqui Aí vai descendo Então tá aqui Vai descendo Vamos fazer a roda Ó Fazendo com o joelho Fazer de costas Fazer de costas Vai descendo com o joelho 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 Vai descendo com o joelho